Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só, pertence ao dia Quando nasci o meu amor já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não virá O nosso amor se irá acabar Logo no primeiro olhar Deus nos casou No primeiro olhar E escreveu seu nome ao meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu Prometi a Deus que ao céu vou te levar Eu vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não virá O nosso amor se irá acabar Logo no primeiro olhar Deus nos casou Meu amor E escreveu seu nome ao meu No azul do céu Eu sempre vou te amar Logo no primeiro olhar Logo no primeiro olhar E escreveu seu nome ao meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Galo no primeiro olhar Eu sempre vou te amar E eu sempre vou te amar 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 E aí